Olá pessoal, hoje a gente vai jogar Jungle Adventure 3 Hoje a gente vai jogar o mundo 4, desbloqueamos o mundo 4 Gente, eu consegui passar a fase do caranguejo Caranguejo, é o pós do caranguejo Então eu estou na fase do Natal É, o mundo 4, desbloqueamos o mundo 4 Gente, foi muito difícil passar no caranguejo, né? Mas pai... Ela tentou por vários dias, não foi filha? E o pai me deu muito like pessoal É, o pessoal deu bastante like E você conseguiu passar, só que a gente não conseguiu gravar porque ela conseguiu passar uma vez Portanto é muito difícil aquele bós Aí a gente vai começar a gravar o mundo 4 agora Fase 1, vamos lá? Mas pai, o que tem aqui? O bós Nossa E tem dois bós E esse aqui é muito possível Meu Deus, até chegar aí, hein? É Vamos para o mundo, para o nível 1, não é isso? É Nossa Mundo 4 Sim Tem um... Nossa, que diferente, né? Sim Eu acho que eu vou... Eu tenho outro, então eu não vou gostar muito Nossa, que diferente, filha, esse mapa Meu Deus, olha Onde está meu bonequinho? Que show, você escondeu lá atrás da árvore Vamos lá? Vamos passar essa fase? Sim E olha a música Oxê Não dá para pegar as frutas Por quê? Não Que estranha essa fase Esquisito Olha Aqui dá Aqui dá Que estranho Nossa, bem diferente esse mundo 4, hein? Uhum Sinistro Papai, olha o que isso faz Fica na meia da plantinha, pega as frutas Ah, é um carrinho, né? É Nossa, o mundo 4 está prometendo, hein? É Escreve no canal Olha o pacaco Escreve no canal nosso, tá? Gente, é verdade, gente Passa lá no canal, gente Quero agradecer a vocês aí Pelos 5 mil inscritos No canal da Júlia e Cristine A gente agradece demais Que Deus abençoe a todos, né? Olha, eu consegui um baú anjo Nossa, que coisa legal E você que não é inscrito Se inscreva Deixa o seu like Que é muito importante para o canal Gente, muito obrigado mesmo Cuidado, cuidado Nossa, é tudo novo Eu não sei nem para onde vai isso aí Olha Dá para pegar Pega a vida Pega a vida Isso, isso, vai Continua Nossa, tudo novo Eu não consigo E aquele bicho lá em cima, lá? Tem dois, né? É, ele joga a bomba Olha o pinguim Só que o pinguim mata Ah, você congela, né? Oh Que bicho é isso? Oh, esses bichinhos são bichinhos E o outro lá embaixo Ele está falando Não gostei Conseguiu uma maçã Gente, que fase incrível Nossa É, e esse vento aí Olha, ele voa, né? Esse é o super-herói Olha, dá para subir ali O que tem aqui? Ah Uh Fruitinha Cuidado Não Acho que machuca, não machuca, não? Não Eu não sei se machuca Opa Olha, pega Ah Tá caindo um banana Não dá para pegar o super-herói Ah Pega Ali Ah Prendi Não 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 Ali Nossa Nossa Vamos embora Super-herói Nossa, que legal Cuidado Oi Cuidado Nossa Nossa Não me deixa eu pegar a fruta Toma Cuidado Cuidado Congelou Eita Que poder legal Esse poder congelar dele, né? Uhum É preguinho Que congelou Oh yeah Nossa, que incrível Que incrível Show de bola Adorei esse mapa Olha o macacão lá em cima Lá atirando Cuidado 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 Não Não Congela Não Cuidado Não Tem que achar a vida, viu, filha Temos que achar uma vida para ajudar Cuidado Cuidado Nossa Que é bumbum Ai Pegou Cuidado 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 Isso Pula Isso Frutas 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 Volta aqui Frutas Olha o bichinho Olha o outro embaixo Não gostei Nossa 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 Está pisando em cima do outro Olha a linguinha gigante Chega bom Checkpoint? É Cuidado Dá para virar Boa Ai não Está na ruída certa não Cuidado 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 Ai Cuidado Tenha calma Aí Paciência Cuidado 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 Tenha paciência Vai Eita Errou Ai Que sorte Acertou ainda Aí Pega a vida Deixa a vida passar Calma Deixa ela girar Calma Calma Aí Aí Vamos com calma A vida embaixo Olha Não ganhamos de baixo Não ganhamos de baixo Aí Não Vai para cima Aí Nossa A vida aqui Pegar Espera aí Calma Aí Nossa Esse mapa é muito legal Gente Calma Eita Agora vai ser difícil Vai Vai Não Agora não Calma Vem calma Não vai agora não Calma Deixa isso daqui Você vai pegar nesse Vai Atira Tá Agora já é Quando eu falar você Ah Pegou Nossa Vai Agora não Deixa Deixa passar Nossa Aí Nossa Vai Não Aí Caraca Que sinistro Espera É Ele não vira não Você tem que pegar no que vira Atira nesse baixo Aí Deixa ele Vai virar Agora você atira nesse Nossa Cheio de enigma Gente Peguei o machado Tem boy já aqui Não Não foi Peguei a chacamponte Nossa Que legal Gente Que legal Show Olha Cuidado Cuidado Isso Pegou Peguei Ainda bem que pegou aquelas vidas Ah Tive essa fatinha Só que tem que assistir vídeo Cuidado 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 Ui Vai Vamos andando pra frente Vamos andando pra frente Gente do céu Isso Cuidado Tem que achar outra vida Cuidado Não pula nelas não Ai Pula Nossa Pula Que que é isso Gente Essa É aquela fase 2 É a língua Daquele bichinho Da neve Tem que subir Rápido Ah Tá Dá ajuda A língua Quando você não consegue pular Ela ajuda Cuidado 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 Com esses espinhos Fica pulando Que aquele negócio Vai te ajudar Quer ver Aí De novo Isso Não Pra lá Pra lá Cuidado com os espinhos Aí Pula Isso Cuidado com os espinhos Tá Aí De novo De novo Não dá pra pegar a vida Né Tem uma vida aqui Filho Volta pra pegar ela Mas eu tenho que assistir Vídeo Tem que assistir Tem que assistir Vídeo Né Tá sério Não dá pra pegar essa vida Ele tá piscando Aqui em cima Piscando Aqui Não Tá sem maçã Tem que tomar cuidado Nós temos que salvar esse bichinho Pra acabar a fase Né Tá voando Cuidado 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 com a água Cuidado com a água Cuidado com a água Nossa gente A vida aí A vida A vida A gente a volta Vai Isso Nossa senhora Como é difícil Cuidado com a água Cuidado com a água Cuidado com a água Agora salva ele Mata o bicho Isso Aí Mata o bicho Isso Ah Não consegui Nenhuma Maçã Poxa Bichinho Cuidado com a água Cuidado com a água Terminar essa fase Tão rápido Manda um vídeo Pra mim Vem Então gente Foi esse vídeo Espero que tenham gostado Tchau Tchau Até o próximo vídeo